Oi pessoal, eu sou a Tatiane do canal Verde Vida e hoje eu vou estar conversando com vocês a respeito de berçário Eu faço os meus berçários com essa embalagem daqui, ó Vocês podem ver a embalagem de ovo, tá? Aquela parte de cima da embalagem Tem alguns que vem a parte de baixo e de cima assim transparente Pra quê? Pra não ter necessidade de, por exemplo, colocar num vaso e gastar às vezes um tantão de terra, né? Sendo que, pra muda, o principal é só o pouquinho de terra que fica em cima Pros bebezinhos, pros filhinhos, é só a terra de cima que importa Deixa eu mostrar pra vocês Aquela terra que a gente preparou no outro vídeo, tá? Aquela misturinha de terra, de substrato, de húmus, direitinho que eu ensinei pra vocês Vocês vão colocar aqui assim, ó Tá vendo? É só fazer isso daqui, não precisa colocar muito Pra isso aqui não tem muito segredo, pode vir com pedrinhas, não faz mal, tá vendo? Só que aí você, dependendo da quantidade de folhinhas que você tem, você enche o restante Aí o que que acontece? Ou você tem folhinhas, que nem aqui no meu caso Eu tenho folhinhas das plantas que eu vou limpando Sempre tem uma ou outra que cai Dá uma olhadinha aqui, ó Da própria folhinha Já vai nascendo Deixa eu puxar uma aqui pra ver se tem uma raiz Pra eu tá mostrando Pra eu tá mostrando pra vocês A raiz, ó Tem umas que ficam bem pequenininhas Ó, essa daqui tá apontando Eu não sei se dá pra ver É um fiozinho só Assim, ó, ela tá começando Demora mesmo, viu, pessoal? Não coloca achando que dois, três dias depois Aqui, ó Dois, três dias depois Ó que pequenininha Já vai tá Nascendo folhinha Porque demora de quinze a trinta dias Tá? Você pode fazer isso também, ó Com o cactos Sabe aquele cactos que você limpa? E ele... O cactos você esbarra nele e a perninha cai Olha o tamanho da raiz que tá essa daqui Tá vendo? Essa daqui eu já posso plantar num potinho pequenininho Num vasinho bem pequenininho Pra ela começar a crescer Qual outra que eu quero mostrar pra vocês? Isso daqui é de uma folha mãe Tá vendo? Que eu encostei E nasceu o filhote Que é esse daqui, ó Foi crescendo E a raiz já absorveu toda a folha mãe Inclusive tá dando raizinha até aqui, ó Tá vendo? Essa também tá pronta pra ir Pra um outro vasinho Ó, essa daqui também, tá vendo? Que já tá nascendo raizinha dela Às vezes vocês vão limpar a plantinha de vocês Eu peguei essa daqui pra tá dando um exemplo, ó Essa daqui é uma plantinha E ela precisa, ó Tá com uns fiozinhos, tá vendo? Precisa dar uma limpadinha nela Umas folhas mortas O que que acontece? Às vezes você fazendo isso Você cuidando dela Cai alguma folha Nesse caso, ó Essa folhinha daqui Vê se vocês conseguem observar bem Aqui, ó Aqui Essa folhinha Ela partiu Mas não caiu completamente Então começou a nascer o brotinho dela aqui O que que acontece? É muito bonitinho É, só que se eu deixar Esse brotinho Vai sugar a seiva da planta toda Né? Ele vai sugar do tronco Então a gente já vai retirar ele daqui, ó Com cuidado Sempre girando, ó Assim Pra sair de lá Tem que sair bem do tronquinho mesmo, ó Tá vendo? Ó aqui que já tá nascendo Tá vendo, ó E aí A posição que vocês vão colocar É isso daqui Sempre apoia a folha Tá? Na beiradinha Porque se a folha ficar encostada assim na terra Conforme você vai molhar A folha vai ficar úmida E pode começar a apodrecer Se você colocar ela assim também Ela vai afundar a raiz O brotinho não vai sair pra cima tão rápido Vai demorar mais Então o correto é você colocar sempre ela nessa posição Tá vendo? Assim, viradinha pra cima Encostadinha assim na terra E sempre apoiada na borda Se você não tiver uma borda Não dê pra apoiar Por exemplo, você vai colocar numa bacia Em algum lugar Que seja maior Você coloca uma pedrinha embaixo Pra apoiar O importante é a folha Não ficar encostada na terra Pra regar o berçário A rega do berçário é a seguinte Eu gosto de regar pouco E um dia sim, um dia não Praticamente, tá? Ó São gotas, tá? Naquela bisnaguinha lá De ketchup Que eu mostrei pra vocês, ó É assim mesmo que eu faço Ó, tá vendo? São gotinhas que você põe Um dia sim, um dia não Porque se você molhar demais O que que acontece? Ela não tem raiz Então ela provavelmente vai Existe uma grande chance dela apodrecer O berçário Você tem que dar uma atenção pra ele Você tem que tá vindo Sempre tá dando uma olhadinha Como é que a planta tá Se ela não apodreceu Porque acontece Olha aqui, gente Eu tô olhando aqui agora, ó Essa daqui não vingou Ela apodreceu, ó Tem muitas que acontecem isso Aí vocês não fiquem se culpando Ai, eu não tenho mão pra planta Ai, eu não sei fazer Não, não é isso Acontece Nem todas vingam Olha aqui Ó, só desse meu berçáriozinho aqui, ó Foram três plantinhas Que não vingaram As outras eu ainda tô aqui Na esperança de que nasça a raiz Tô esperando aqui elas, ó É assim, pessoal Não tem segredo Não tem segredo, tá? Eu vou depois Daqui Quando eu tiver Outras maiorzinhas Pra tá fazendo A troca O transplante Do berçário Pro vazinho pequenininho Tipo esse daqui, ó Tá? Aí eu vou tá mostrando pra vocês Como a gente vai fazer Porque tem plantas Que a planta mãe Que é a folhinha A mãe, né? Ela seca todinha Fica só o broto E tem outras que não Então eu vou tá mostrando pra vocês O que que a gente deve fazer Se tira a folha mãe Se não tira Tá bom? E outra coisa Tem plantas que Não dá pra fazer Muda de folha Agora eu observei Tem algumas Eu vou tá mostrando pra vocês também Num outro Tá vendo? Sempre você passa a mão na folha Se ela for Gordinha Durinha Você consegue fazer Muda delas Através de folha Se ela for Fininha Tá vendo? Essa daqui, ó Essa daqui É a brilhantina Tá? Ela é conhecida Popularmente como brilhantina É muito difícil Fazer É... Muda dela Através de folha Tá? Ó, essa daqui É uma outra Que eu tô vendo aqui Que, ó Apodreceu aqui A folha que tá apodrecida Gente Mesmo que seja Na ponta Tá? Não é aqui na base Na ponta Aí você olha Você fala Aqui tá bom Vou tentar Não... Não tenta fazer Porque a planta mãe Ela já tá contaminada E aí pode Se acontecer De vingar E de nascer Um filhote Vai nascer Um filhote fraco Tá? Com um pontinho De apodrecimento É melhor já descartar Tá bom, pessoal? Agora O nosso próximo vídeo Eu vou tá mostrando Pra vocês Como tá colocando Na plantinha E no vaso Um pau de chaxim Tá? É chaxim de coco Que a gente usa hoje em dia Pra planta Poder tá subindo Tá? Como um tutoramento Obrigada, pessoal Um beijo